Amigos, acabou agora há pouco a partida entre Cruzeiro e Vasco Cruzeiro venceu por 1x0 E hoje à tarde tivemos aí o Flamengo Uma grande vitória Deu um baile no Palmeiras Flamengo que jogou muito bem Muito à vontade Dentro de campo, tocando a bola E a gente vê que o Jorge Jesus acertou Esse time do Flamengo Tá fechado Tá jogando muito bem E vem aí como sério candidato Ao título do Campeonato Brasileiro E ontem o Botafogo foi derrotado pelo Inter Por 3x2 Amanhã o Flusão Enfrenta o Havaí Flusão que vai juntar os cacos Da eliminação na Sul-Americana E foca agora no Brasileiro E enfrentará o Havaí Amanhã, às 20h Então, boleiros, eu quero falar com vocês Sobre o nosso projeto Com a garotada Um projeto que tem dado certo Mas nós precisamos da sua ajuda Ajuda porque esse projeto É pra ajudar essas crianças Esses jovens Dar a eles a oportunidade De estar realizando seus sonhos Então você Meu amigo Que gosta de futebol Ou mesmo você que não gosta Mas sabe que a nossa intenção É ajudar esses jovens Nos ajude, por favor Ajude a gente a ajudar esses jovens Nós precisamos aí de materiais Pra poder estar treinando esses jovens E nós contamos com a ajuda de vocês Bem, amanhã estarei de volta Como eu falei Amanhã tem Fluminense e Havaí E estaremos aqui Pra comentar sobre essa partida Forte abraço Que Deus abençoe a todos vocês Meus amigos Valeu, boleiros Tamo junto Um minuto